Música Salve galera, eu sou o Lucas do Projeto Pão Beats E eu vou participar agora do Kik Tak Tenho 11 minutos pra fazer uma track Vamos ver no que vai dar, certo? Então vamos, dale Play Colocar uns claps Normalmente a galera Tem gente que começa pelo drop e tal Eu gosto de começar pelo Pelo break ou Às vezes pegar um vocal Pra ter uma ideia melódica, né? Pra ter um norte pra Pra poder estar seguindo Digamos assim Então Já tá com o clap aqui Vamos procurar um vocal Eu já tenho Uma pasta aqui que eu gosto de deixar sempre Alguns vocais separados Vamos ver aqui Ah, cara Não, eu quero vocal Eu vou procurar Normalmente eu gosto de tonalidades menores no meu vocal Já tenho um vocal aqui que eu acho que vai ser legal Vamos lá Vamos lá Caralho Coloquei no lugar errado Então vamos colocar aqui Ajustar no grid Tá legal, agora eu vou pegar um piano E vamos E vamos É isso aí Aí, agora é só ajustar aqui na Quantizar Caralho Pode falar a palavra não? Pode, pode Take it, pode Take it, take it slow Take it, take it slow Vamos ver aqui Aqui Pegada mais house então Então eu gosto de começar pelo break, já estou com uma melodia ali Digamos assim E Vamos preparar alguma coisa para cair para o lado Digamos assim Temos 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 assim Vamos ver que não gostei muito disso aqui não Deixa eu colocar Vou colocar um serum aqui Legal Filtrar Filtrar Só que eu acho que está Um outro Ele desce Então vamos Duplicar aqui E já começar A partir para um drop certo Deixa eu colocar aqui Peguei uns Close de Hatch Eu deixo sempre um Drone Rack ali com Com Hatch Ou Com Open Hatch Um com Close Um com os Claps Que daí eu consigo Só estar escolhendo o timbre Agora não vai dar tempo de colocar na tonalidade os Rides mas Pegar um suíto Eu gosto muito de usar esse kit do Cashmere Eu acho que a maioria dos produtores brasileiros Tem ele Então É uma parada assim que É legal tem tonalidade de alguns sweep ups Tem tonalidade de alguns kicks Então é algo bem interessante Take it fast 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 Agora vamos Pegar aqui para o pré drop E já estamos em 8 minutos Caralho Vai dar boa Vai dar boa Vai dar boa Agora vamos colocar um kick Eu já tenho alguns kicks por tonalidade ali Coincidentemente Um dos kicks que eu mais uso É nessa tonalidade Então Vamos deixar Agora vamos fazer a linha do baixo Música Legal, dá pra fazer uma automatização, automatização, sei lá, aqui nesse cutoff desse baixo que ficará bem legal, mas isso a gente deixa pra daqui a pouco. Legal, dá pra fazer aqui. Legal, dá pra fazer aqui. Legal, dá pra fazer aqui. Cara, uma experiência muito legal. Assim, a gente acha que vai dar tempo e acaba ficando um pouco mais nervoso ainda, mas curti pra caramba essa experiência. 11 minutos eu acho que deu pra estar mostrando um pouco ali da forma que eu produzo, meu workflow. Então, igual eu tinha falado, eu gosto de normalmente começar pela parte do drop ou com algum vocal. Eu procuro um vocal já com uma tonalidade que eu já saiba ali, por exemplo, a gente tem pouco tempo, então eu já peguei um vocal que eu já sabia a tonalidade. Mas eu gosto de estar editando ali o vocal também, acertando a melodia e aí partindo pro drop, né? Então eu faço um break, um build-up e aí eu começo a trabalhar no drop. Pra parte de plugin ali, eu sempre gosto de trabalhar, eu abro um projeto e já coloco um piano ou um piano elétrico. A parte de baixo, eu sempre curto esses emuladores analógicos, né? O Omnisphere, ele é um sampler que ele sampleia os analógicos, os Moog, o Juno, então a qualidade eu acho muito top. Então eu sempre tô utilizando pra baixos ali o Omnisphere, mas não somente ele. Eu utilizei uma camada ali com o Serum, então eu gosto de estar utilizando esse tipo de timbre. Curto essas baterias bem... com bastante prato, né? Aí chega uma parte da música que eu gosto de secar, enfim. Aí a gente vai brincando, mas foi uma experiência top demais. Eu agradeço mais uma vez o convite aí da Tony City, também do Michel Godoy. Foi top, espero estar fazendo isso mais vezes, nem que seja sozinho ali pra estar exercitando um pouco. Muito massa mesmo. E aí, valeu! Nossa, acho que eu falei demais, né? Não, deu boa, deu boa pra ganhar. Fechou. Take it fast, take it slow. Transcrição e Legendas Pedro Negri